Brasil, vem cá. Hoje, 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 é hoje, é hoje. Eu vou falar sobre tudo que não te contam sobre a transição capilar. Transição capilar, é isso mesmo. Você que tá em transição capilar, a gente tem que ter uma conversa rápida, direta, sabe? Vou direto ao assunto de vez mesmo, porque eu vejo ainda muita coisa sobre isso. E assim, é um monte de confusão e hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas tudo, tudo, tudo. Bora! Pra quem não me conhece... Meu nome é Abner Matias, eu sou cabeleireiro e maquiador. Tô na internet há quase nove anos. E esse ano, eu completo 30 anos de carreira como um cabeleireiro e maquiador. Então, tipo assim, eu vou te falar, viu, minha filha? Aqui tem experiência pra contar pra você tudo que eu vou te contar. E eu acho que a coisa número um é você... Conta! Deixar o seu like. Ai, meu Deus. Como eu disse, se inscreve se não é inscrito. Comenta aqui se você tá em transição. Comenta se você já passou pela transição. Comenta qual é... Porque tem gente que já fez a transição, desistiu da transição e já tá na segunda, terceira ou quarta transição. É verdade. Me conta aí quantas vezes você já fez transição e desistiu. E agora voltou de novo e agora tá me transcendo de novo. Entendeu? Coloca aqui nos comentários. Interage. Ativa, desativa o sininho. Ó, tem clube de membros aqui também. Com conteúdos exclusivos. Tudo perfeito pra você aí ter conteúdos, assim, de cuidado de cabelo. De primeiríssima qualidade. Eu acho que a coisa número um pra você aí que tá em transição. É saber que você não pode ter medo... Ah, você não pode, não precisa ter medo de fazer escova durante a transição. Ai, mas fazer escova? Me disseram que não pode fazer escova quando tá na transição. Quer dizer então que você vai passar pela transição com metade mussarela, metade calabresa do cabelo. Não dá certo, amiga. Faça as escovas enquanto você está na transição. O mais importante pra você é se sentir bonita. É olhar e gostar do que você tá vendo. Não adianta você não gostar. Você tem que olhar e gostar. Ai, mas não vai danificar meu cabelo, as escovas, a chapinha? Amiga... Para de ser doida! Você já fez um alisamento. A parte danificada já tá danificada. Ela vai ser removida com o passar dos dias. E assim, é melhor você fazer a escova do que você se sentir extremamente desconfortável com essa imagem que você vê no espelho. É verdade, né? Isso atrapalha a transição. Você se ver no espelho e não gostar do que ver. Porque isso pode te fazer cair na tentação de alisar. E aí, você desistir da transição. Pra isso, ó... É dois minutos. Outra coisa já dentro dessa mesma questão é... Estou na transição, mas vou fazer um botox bem levinho, bem fraquinho. Não, amiga. É uma química. Mesmo que seja mais fraca comparada a um alisamento... Ai, mas não alisou. Só reduziu o volume. Amiga, para de ser doida! Loucura! É uma química. Então, não vai passar pela transição fazendo selagens, botox. Tem gente que passa por uma transição fazendo selagem. Você não vai chegar nunca ao final da transição. Porque a transição é você ficar com o cabelo 100% natural. Se você ficar fazendo ali, ó... O botox no meio do caminho... Gata! É química! Então, não adianta. Nesse meio do processo, você continuar fazendo o que seja um botox, uma selagem, alguma coisa... Para reduzir o volume e facilitar a sua vida. Entre fazer um botoquezinho, uma selagenzinha e fazer uma escova e uma chapinha com proteção térmica... Eu vou preferir 50 milhões de vezes que você faça a proteção térmica no cabelo. Outra coisa que não te contam... Diga! Não perca seu tempo fazendo reconstrução enquanto está em transição. Mesmo que você esteja fazendo escova e chapinha. Se você estiver fazendo escova e chapinha na transição... Prefira um shampoo e um condicionador de alta performance reconstrutor para fazer a parte do tratamento. Não coloque máscaras, tratamentos reconstrutores, cauterização, coisas assim... Porque vão atrapalhar. Vão atrapalhar e não vão ajudar em nada na sua reconstrução. Ou melhor, na sua transição. Outra coisa que não te falam... A transição pede hidratação e nutrição. Apenas... Né? Quando eu falo de cronograma capilar. Outra coisa que pede uma transição... Ativar o couro cabeludo pra esse crescimento. Ser mais ativo, ser mais rápido. Pra você passar, de fato, pela transição. Com muito mais leveza, rapidez. Isso vai facilitar pra você. Capitou isso aqui também? Então assim, é importante cuidar do couro. Às vezes usar um tônico que melhora ali a microcirculação. Ativando um crescimento. É importante. É necessário. É, né? Mais necessário do que uma máscara tal, caríssima. Que faz uma super reconstrução. Não vai fazer nenhuma diferença ali pra você. Outra coisa que eu tenho pra dizer. Umectação não resolve na transição. Você tá perdendo seu tempo. Você tá entupindo seu cabelo de óleo. E você não vai ter o benefício de uma nutrição. Por base de umectação. Por base de óleo vegetal. É uma perda de tempo também. Uma perda de tempo. Não vai mudar nada. Não. Sobre a polêmica do Big Shop. Que Big Shop nada mais é do que você fazer aquele grande corte. Sabe quando o cabelo tá naquele momento que você não aguenta mais aquela ponta lisa e você quer cortar? É assim. Eu, Abner. Eu sugiro que você espere o máximo possível pra fazer o BC. Porque se você faz o BC antes da hora de você se sentir confortável com a sua nova textura. E com o seu novo comprimento de cabelo. Porque é assim, gata. Você tá jurando que você vai virar, sei lá. A Thaís Araújo a hora que você cortar o cabelo. Aí você vê seu cachinho. Ele tá aqui com a ponta lisa aqui. A hora que você corta. Você acha que você vai virar a Cheryl Menezes. Amor. Não vai. Você vai virar assim, ó. Ai, me dá encolho. O seu cabelo encolhe de um grau que você nem pode imaginar. Uma coisa que tava aqui, com a ponte esticada. A hora que você tira aquela ponte esticada. Aquilo de... Então você pode correr o risco de não se conectar. Não se reconhecer com o cabelo curto. Então não faça o Big Shop. Se você não tiver muita segurança. Não é da textura, mas do cabelo curto. Porque o cabelo curto, ele leva vocês também a desistir da transição. Muita gente que passa pela transição. Olha pro espelho. Não se encontra. Não é com a textura. Às vezes é com o tamanho do cabelo. Porque às vezes ela tinha um cabelo liso, comprido. E aí ela se vê com o cabelo curto. E cacheado. E ela não se conecta com o curto. Então não faça o BC por fazer. Ninguém te conta também. Que você tem que cortar as pontas desse cabelo com frequência. Não adianta você ficar na transição. E não cortar a ponta do cabelo. Ah, vou esperar. Vou esperar. Agora eu tô em transição. Vou cortar meu cabelo uma vez no ano. Amiga. Não. Você tem que cortar mais vezes esse cabelo. Quanto mais rápido vai sair dessa ponta lisa. Mais rapidamente você passa pela sua transição. São muitas questões. Mas eu acho que esse resumão aqui vai te dar um outro olhar sobre transição capilar. Comenta aqui o que fez sentido de tudo isso que eu falei aqui. O que fez sentido pra você. Que eu também quero saber. Tá? Tá bom. Ó, não esquece de se inscrever. De comentar. De curtir. De ativar o sininho. De me seguir no Instagram. No TikTok também. A gente se vê por aí, tá? Se cuida. Seja em transição ou não. Se cuida. Mas se cuida muito. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.